Nós falamos dos benefícios da inovação aberta e contemplando muito a grande empresa ou o poder público, né? E nós sabemos que inovação aberta envolve vários outros parceiros. Sim. E quais seriam os principais benefícios para esses parceiros também? Legal. Vamos falar primeiro da micro e pequena empresa. Essa que, quando a gente, um outro ponto legal que a gente olha para esse processo de inovação aberta, a gente olha para a média e grande empresa com quem tem a demanda por inovação. Porque, às vezes, ele tem ali um mercado consumidor, ele tem uma estrutura maior que embarca mais inovação e tecnologia. Então, ele é o grande demandante dessa inovação. Só que a gente tem, olhando para o ecossistema, o poder público, a gente coloca dentro dessa analogia também como um demandante por inovação. A gente olha agora, se existe uma demanda, precisa ter uma oferta. E o que é o ofertante? O ofertante é esses dois pontos que você explorou. As startups, micro e pequenas empresas de base tecnológica, talentos que existem no ecossistema. Esses talentos podem estar em institutos de ciência e tecnologia, instituições de ensino. Então, para fazer essa conexão da oferta e demanda, a gente precisa ter objetivos comuns. E o objetivo comum aqui é a geração da inovação. Pode ser, dentro do que a gente já falou aqui algumas vezes, é. Produtos, serviços que estão sendo criados, novos modelos de negócio, melhorias de processo, um reposicionamento de marca. Então, tem vários aspectos que são alcançados aí. Então, é legal, quando a gente olha para um ecossistema de inovação, e a gente vê cada um desses atores, cada um deles tem um papel importante na relação de inovação aberta. Basta a gente olhar para ver, assim, é um ofertante ou é um demandante? Se ele é um ofertante, nós vamos achar uma demanda para essa oferta de inovação. Se ele é um demandante, quem está ofertando inovação para ele? E assim, vice-versa. Acho que eu falei os dois exemplos da mesma forma, mas vocês entenderam a analogia. Para cada um dos pontos que se pretende, a gente tem ali um par que vai, junto com ele, ajudar nesse desenvolvimento. Então, esse acho que é um ponto interessante. Olhar para o ecossistema e tentar entender, primeiramente, se a sua empresa é uma ofertante ou uma demandante de inovação. E a partir dali, você vai achar o par com o qual você vai desenvolver inovação. E a partir dali, você vai achar o par com o qual você vai desenvolver em uma ofertante ou uma demandante de inovação.